Seguindo em frente na educação, Caiado vai entregar Chromebooks para alunos de todo o ensino médio e nono ano do fundamental. Vai ampliar o número de alunos beneficiados pelo Bolsa Estudo, que garante R$ 100 para o estudante usar como quiser, desde que frequente e tenha bom desempenho nas aulas.